Eu quero aqui, em primeira mão, antes que eu esqueça, eu quero aqui agradecer aos irmãos, a presença dos irmãos que vieram cultuar o Senhor juntamente conosco. Também quero agradecer a Jaconisa Cristina, né, que teve todo o empenho de ornamentar aqui e ficar bonito, né. Quero agradecer a pastora que ornamentou também a casa pastoral. Dá uma bênção, irmão. Tudo o que foi feito aqui foi feito com muita simplicidade, mas com muito amor e carinho para você se sentir bem. Amém? Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Eu prometo que eu não vou passar de meia-noite. E meia-noite é o momento que nós dá parabéns para os irmãos e desejaram felicidade. Aleluia, estou brincando.